Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra lhe falar Liga pra mim Você é tão bom, nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Sou você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louco pra voltar Não faz assim Eu me deprimo Todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor Meu Deus, o que vai ser de mim? Todo sabe que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Sei também, você anda louco pra voltar Vem de pressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Homem, homem Vem de pressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Galera, deixe seu like e compartilhe Se inscreva no canal Todos sabe que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Vem de pressa, por favor Não ache o seu nosso amor Vem de pressa, por favor Obrigado.